Olá, boa noite. O Rede TV News está no ar. Boa noite. Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo anuncia que Coronavac tem eficácia acima de 50%, o que permite o uso emergencial da vacina. O índice exato será divulgado em até 15 dias. Prefeitos da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, decidem fechar praias no Ano Novo para evitar aglovenações. O governo de São Paulo anunciou hoje que a Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é eficaz. Mas adiou novamente a divulgação das taxas de eficácia do imunizante. Embora os índices de eficácia permaneçam em sigilo, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, anunciou que o número é superior a 50%, nível mínimo exigido pela Organização Mundial da Saúde e pela Anvisa. Atingimos a superioridade da eficácia da vacina do Instituto Butantan com a Sinovac para a Covid-19. Atingiu-se aí os índices exigidos, tanto pela Anvisa quanto pela OMS, nos estudos de fase 3. Isso permitirá com que evitemos a morte de milhares de pessoas, não só aqui no país, mas em todo o mundo. É a segunda vez que o governo de São Paulo adia a divulgação da eficácia da Coronavac. A previsão inicial para o anúncio dos índices era 15 de dezembro. De acordo com o presidente do Instituto Butantan, a divulgação dos dados foi adiada depois de um pedido de análise feito pela Sinovac previsto em contrato. A entrega dos estudos, agora, a Anvisa, só será feito depois de uma avaliação pela farmacêutica chinesa. Temos um contrato com a Sinovac que especifica que o anúncio desse número, ele precisa ser feito em conjunto, no mesmo momento. Então, ontem mesmo, apresentamos esses números à nossa parceira, que, no entanto, solicitou que não houvesse a divulgação do número, pelo motivo de que eles necessitam de analisar cada um dos casos para poder aplicar esses casos à agência NMPA, que é a Anvisa da China. As autoridades sanitárias reforçaram que, apesar do atraso, a vacinação no estado de São Paulo terá início no dia 25 de janeiro. O começo da campanha de vacinação depende da aprovação da vacina pela agência regulatória. Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo, testou positivo para a covid-19. Ele teve febre e mal-estar na terça, fez exames no Hospital Sírio-Libanês e o resultado foi divulgado hoje. Por causa do recesso de 10 dias do governador João Doria, do PSDB, Garcia assumiu interinamente o governo do estado. Quando soube que o vice estava com covid, Doria, que estava em Miami, nos Estados Unidos, anunciou o cancelamento das férias e o retorno imediato a São Paulo. As praias da Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo, vão ficar fechadas nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. O objetivo da medida é evitar aglomerações e a ida de turistas à Baixada na virada do ano. O anúncio foi feito hoje após uma reunião entre os prefeitos das cidades da região. Eles também concordaram em manter o litoral na fase amarela, permitindo a abertura do comércio com restrições de horários e ocupação máxima limitada a 40%. A decisão veio um dia depois de os integrantes do centro de contingência da covid-19 colocarem todo o estado de São Paulo na fase vermelha, a mais restrita do plano de flexibilização da quarentena, entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º a 3 de janeiro. Nas últimas quatro semanas, São Paulo registrou um aumento de 54% no aumento no número de casos da covid-19 e de 34% no número de mortes provocadas pela doença. O anúncio de que o estado de São Paulo vai retornar para a fase vermelha nas festas de final de ano pegou muita gente de surpresa. Veja na reportagem de Guilherme Lopes. A cozinha já estava preparada para encarar a maratona de final de ano. 800 quilos entre carnes e outros produtos perecíveis tinham sido comprados pelo gerente para dar conta dos pedidos. Fomos pegos de surpresa e tivemos que remanejar toda essa situação. Não só com os funcionários, né, que além dos fixos que nós temos, alguns contratados também para essa época, vamos ter que remanejar, assim como todo o nosso estoque, que vamos ter que se programar agora de uma outra forma. Dos funcionários temporários que seriam contratados para ajudar nesses dias, 15 tiveram que ser dispensados. A fase vermelha do Plano São Paulo vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro. E irá afetar diretamente os negócios, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Neste restaurante, as festas de final de ano representam as melhores datas em faturamento, tanto que o local já estava preparado para abrir nos dias de Natal e Ano Novo. Mas com a decisão do governo estadual restringindo o funcionamento, os planos foram alterados. E a expectativa de recuperar parte das perdas por causa da pandemia deu lugar à preocupação. De acordo com o dono, para o Natal, 90 mesas já estavam reservadas pelos clientes. E o faturamento seria uma ajuda a mais para arcar com as contas de final de ano. A gente se preparou, se estocou, fez reservas. Os clientes também se programaram para isso, deixaram de fazer compra para vir do restaurante. Realmente foi mais um balde de água fria do que a gente esperava ser um alento agora, no final do ano. A decisão pegou muita gente de surpresa. Uma parte eu comprei e a outra parte eu vou fazer em casa. Porque, como nós estamos vendo, às 10 horas fecha o restaurante, então não tem sentido fazer em casa mesmo. E ficar com a família um pouco mais restrito para evitar problemas. Exatamente, para evitar, né? Para o empresário não ficar totalmente no prejuízo, a cozinha irá funcionar com o delivery. O delivery compensa uma parte, mas ele não paga os custos fixos da casa. Então a gente está preocupado hoje de manter o negócio funcionando. No mês que seria o melhor mês do ano, que seria a melhor época do ano do Natal e ano novo para nós. A gente acredita que vai ser bem difícil manter todos os funcionários, apesar de ter estabilidade. E o grande problema hoje do nosso ramo será a falência das casas. Por causa da pandemia e das restrições impostas pelos governos estaduais e municipais, o movimento nas rodoviárias e aeroportos de todo o país é bem menor que o registrado nesta época nos últimos anos. Mesmo com o alerta dos profissionais da área da saúde sobre o momento preocupante da pandemia, muita gente não abriu mão das viagens de fim de ano. Eu estou chegando agora no Rio, nós estávamos de avião, agora vamos descer para Arraial do Cabo. A gente só está indo viajar por conta que a gente já tem um apartamento lá. E estamos seguindo todas as normas de segurança. A única coisa realmente é a quantidade de pessoas. Na rodoviária do Rio são esperados mais de 335 mil passageiros até o dia 4 de janeiro. O movimento aumentou nos últimos dias, mas por causa da pandemia é 50% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Em todas as áreas do terminal, as medidas de segurança sanitária foram reforçadas. A disponibilização de álcool em gel, tanto nos ônibus quanto na rodoviária, uma desinfecção especial quatro vezes ao dia em todas as áreas da rodoviária e uma campanha de conscientização ao passageiro nessa época do ano, para que ele use a máscara facial corretamente. Aqui na rodoviária de Belo Horizonte, o número de passageiros também deve cair pela metade. Nos feriados de Natal e Réveillon do ano passado, 611 mil pessoas passaram por aqui. Agora, são esperadas pouco mais de 300 mil. Quem decidiu viajar garante que vai tomar todos os cuidados. Quando eu entrar no ônibus, eu vou limpar também a cadeira com meu álcool. Não vou ficar sem a máscara. E toda vez que descer, álcool em gel, lavar as mãos. Eliette vai para o interior da Bahia com quatro filhos e o marido. Eles vão passar pelo menos 15 horas dentro do ônibus. Vários cuidados. Álcool em gel sempre, passando nas mãos. E usando a máscara. Quem vai viajar de avião também precisa redobrar os cuidados. Os 32 aeroportos administrados pela Infraero, entre eles o de Congonhas, em São Paulo, devem receber mais de 1 milhão e 900 mil passageiros neste fim de ano. Número 40% menor que o registrado na temporada passada. Sempre preferir locais ventilados. Então, se você puder ficar em locais ventilados até o seu voo chegar, até o ônibus sair, chegar o mais próximo possível da viagem. E, enquanto não entrar no ônibus ou no avião, manter o distanciamento. Pessoas que estiverem com mínimos sintomas não podem viajar, não podem entrar no ônibus nem no avião. Porque ela pode estar transmitindo o vírus e, no final de uma viagem longa, vai ter contaminado boa parte das pessoas, principalmente se tiver ar-condicionado. Pesquisa do IBGE revela que a taxa de desemprego subiu no Brasil e chegou a 14,2% no mês de novembro. Foi um recorde desde maio. Com os detalhes, a repórter Caroline Fernandes. Maurício tem 44 anos e está fora do mercado formal desde 2016. De lá para cá, vive de bicos. O último foi em um food truck. Mas, com a pandemia, o negócio fechou e ele acabou sem emprego de novo. Hoje, sobrevive do auxílio emergencial. Estou sempre fazendo currículo pela internet, porque agora é tudo pela internet. Estou dando as pessoas que eu sei que vai indicar mesmo. Segundo o IBGE, o país encerrou o mês de novembro com 14 milhões de desempregados. Um aumento de 2% frente a outubro e de 38,6% desde maio, quando começou a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Covid-19, lançada pelo IBGE, para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa, no Nordeste, houve um aumento da desocupação entre as pessoas que residiam em domicílio com beneficiados pelo auxílio emergencial. O IBGE também divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. De acordo com essa pesquisa, o Brasil gerou 414.500 empregos com carteira assinada no mês de novembro. Foi o quinto mês consecutivo com geração de empregos com carteira assinada. O bom desempenho foi puxado pelos setores de serviços e comércio. É justamente no comércio que Maurício deposita suas esperanças. Com a perspectiva do fim do benefício, ele está correndo para tentar uma vaga no mercado. Praticamente o ano acabou, né? 2021, vamos ter expectativas boas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou os dados do CAGED e afirmou que o Brasil está em ritmo de retomada econômica. Quando nós observamos serviços e comércio sendo destaques na geração de empregos, esses foram exatamente os dois setores mais atingidos pela pandemia. O que significa que nós realmente estamos na retomada em ver. O Brasil está surpreendendo o mundo. As reformas prosseguiram, um ritmo um pouco mais lento, mas elas seguem acontecendo. E a economia brasileira voltou em ver como poucos acreditavam, como eu tinha antecipado, minha expectativa é que isso pudesse ocorrer. Então, estamos confirmando as nossas expectativas e, repito, em vez da destruição de um milhão e meio de empregos, como na recessão de 2015, a destruição de um milhão e trezentos mil empregos em 2016, nós já estamos, antes de chegar ao dado de dezembro, com 227 mil empregos criados. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 6 milhões e 405 mil pessoas já se recuperaram da doença. 770 mil permanecem em acompanhamento. O Brasil soma mais de 189 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Bom, e duas mulheres, gente, morreram durante um forte temporal que atingiu o Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mais de 100 famílias ficaram desalojadas. As vítimas foram arrastadas pela força da água e não resistiram aos ferimentos. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, choveu mais de 200 milímetros em 24 horas. Metade do esperado para o mês todo. O temporal, que começou ontem à tarde, deixou bairros inteiros debaixo d'água. Sirenes de alerta foram acionadas em diferentes regiões. Pelo menos três casas desabaram e diversos veículos foram arrastados pela correnteza. Estamos aí dando atenção às famílias desalojadas, às desabrigadas. São mais de 100 famílias. Então nós estamos aqui com aparato para restabelecer a ordem ainda hoje. Para a vida voltar à normalidade e a população poder ter o seu Natal com dignidade. O Corpo de Bombeiros realizou mais de 100 atendimentos relacionados às chuvas em todo o estado. Em Petrópolis, na região serrana, o temporal também provocou deslizamentos e alagamentos. Um caminhão foi atingido por uma árvore na subida da serra. Em Resende, no sul fluminense, a Defesa Civil resgatou uma mulher que ficou presa dentro de uma van durante a forte chuva. E Minas Gerais segue em alerta para a possibilidade de temporais nos próximos dias. Em Juiz de Fora, uma família conseguiu sair de casa momentos antes da estrutura desabar. Hoje pela manhã, equipes da Defesa Civil avaliaram a área afetada após o desabamento da casa. Os quatro moradores saíram a tempo e sofreram apenas escoriações leves. Não deu tempo de retirar nada do imóvel. Além de todo o prejuízo, a família não conseguiu salvar o cachorro de estimação. Vizinhos registraram o desespero e a nuvem de poeira que se formou após o desmoronamento. A suspeita é que o terreno tenha sido atingido por uma erosão devido a uma infiltração do talude. Em poucas horas, a chuva forte deixou ruas e avenidas de Juiz de Fora alagadas. Um temporal também atingiu o Conselheiro Lafayette durante a madrugada de hoje. Imagens mostram a força da enxurrada no centro da cidade. Não houve registro de feridos. No Facebook da RedeTV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. O governo de São Paulo e a Prefeitura da capital paulista determinaram hoje o fim da gratuidade nos transportes públicos para quem tem entre 60 e 65 anos. A nova medida começa a valer já a partir do dia 1º de janeiro de 2021. A gratuidade para as pessoas acima de 65 anos, benefício garantido pela lei federal, será mantida. Em nota, o governo e a Prefeitura disseram que a mudança acompanha a revisão gradual das políticas voltadas para esta população. O Superior Tribunal de Justiça concedeu prisão domiciliar ao prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos. Ele é suspeito de liderar uma organização criminosa instalada dentro da Prefeitura. Vamos ao Rio de Janeiro com o repórter Tony Vendramini, que tem as últimas informações sobre a transferência de Crivella. Boa noite, Tony. Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabriela. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deixou ainda há pouco o presídio em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e seguiu para o condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Isso aconteceu depois que o presidente do STJ, Humberto Martins, determinou a expedição imediata de um alvará de soltura para Crivella. O ministro solicitou também que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio preste informações em até 48 horas sobre o não cumprimento da liminar. Isso porque o desembargador de plantão do TJ, Joaquim Domingos de Almeida Neto, não assinou a transferência de Marcelo Crivella do presídio de Benfica para a prisão domiciliar e encaminhou a documentação para a desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita, que foi quem decretou a prisão do prefeito afastado. A desembargadora determinou então uma verificação na casa de Crivella para cumprir mandados de busca e apreensão de telefones, computadores e tablets, atendendo a liminária expedida pelo presidente do STJ, Humberto Martins. Além disso, empresas de telefonia fixa e de internet tiveram que ser informadas das restrições de comunicação impostas ao prefeito. Por causa dessa demora, Marcelo Crivella deixou o presídio somente por volta das 7h30 da noite. Vamos ver na reportagem. Crivella passou a noite no presídio de Benfica, na zona norte do Rio, apesar de ainda ontem o presidente do STJ, Humberto Martins, ter concedido a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Na decisão, o ministro afirma que apesar de haver elementos que fundamentam a restrição de liberdade, as circunstâncias apresentadas não são suficientes para demonstrar a periculosidade de Crivella, de modo a justificar o emprego da prisão preventiva, para evitar a prática de outras infrações, já que o mandato do prefeito expira no dia 1º de janeiro. Humberto Martins também levou em consideração o fato de Crivella ter 63 anos e fazer parte do grupo de risco para a Covid-19, o que justifica a conversão para a prisão domiciliar, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Além de ter que usar a tornozeleira eletrônica, Crivella está proibido de manter contato com outras pessoas, que não sejam familiares, advogados ou médicos. Ele também terá que entregar telefone celular, computador e tablet, e não poderá sair de casa e nem fazer telefonemas. As restrições são válidas até o julgamento do mérito do pedido de habeas corpus, feito pela defesa do prefeito afastado, que só deve acontecer depois do fim das férias forenses. Crivella foi preso ontem de manhã em casa, em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo o Ministério Público, ele comandava, de dentro da prefeitura, uma organização criminosa, que arrecadou cerca de 50 milhões de reais. O esquema consistia em cobrar dinheiro de empresários para liberar o pagamento de dívidas antigas do município e para firmar contratos com novas empresas. O principal operador era o empresário Rafael Alves, que sequer tinha cargo na prefeitura. Mesmo assim, ele ocupava uma sala da empresa municipal de turismo, a Rio Tour, na Cidade das Artes. O local era conhecido como QG da Propina. A partir do momento que eles tinham, supondo, 100 milhões de obrigações a pagar, mas tinham apenas 70 milhões no caixa, criava-se a necessidade de escolher a quem pagar. E nessa necessidade de escolher a quem pagar é que se abriam as negociações para ver quem estaria disposto a pagar uma taxa de retorno. Além de Crivella e Rafael Alves, também foram presos ontem o ex-tesoureiro da campanha do prefeito, Mauro Macedo, o delegado aposentado, Fernando Moraes, e os empresários Adenor Gonçalves dos Santos e Cristiano Stockler Campos. As audiências de custódia de Fernando e Adenor tiveram que ser realizadas hoje por videoconferência, porque eles estão com suspeita de covid. Os dois foram encaminhados para o hospital penitenciário Hamilton Agostinho, em Bangu, na zona oeste do Rio. Rafael Alves e Cristiano Stockler seguiram para o presídio Bangu 8, onde estão presos da Operação Lava Jato, como o ex-governador Sérgio Cabral. Já o ex-tesoureiro Mauro Macedo foi encaminhado para o Instituto Penal Cândido Mendes, no centro. A defesa de Marcelo Crivella afirmou que os fatos narrados são de 2018 e não há contemporaneidade para a prisão. Já o advogado de Rafael Alves afirmou que a prisão do cliente é desnecessária. Procurados os advogados dos empresários Adenor Gonçalves Santos e Cristiano Stockler não se manifestaram até o momento. Não localizamos a defesa do delegado aposentado Fernando Moraes. O bloco do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, anunciou hoje que vai apoiar o líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi, para disputar a presidência da Casa. O grupo de maia é formado por 11 partidos e mais de 280 parlamentares. Rossi, que também é presidente nacional do MDB, vai disputar a eleição interna contra Arthur Lira, do PP, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. A eleição interna ocorre no dia 1º de fevereiro do ano que vem, por meio de voto secreto. Bom, vamos falar de coisa boa? Presidentão de Natal é aqui no Festival de Prêmios, realizando sonhos da RedeTV. Investindo menos de 75 centavos por dia, o seu final de ano pode ser ainda mais incrível. Todas as segundas, sai um notebook no Atarde à Sua e de terça a sexta, no Alerta Nacional. Aos sábados, no Mega Senha, você pode ganhar uma viagem no valor de 8 mil reais. E todo domingo, no Encrenca, sai um HB20 zerinho. E no dia 24 de dezembro, você pode ganhar uma BMW. E no dia 31 de dezembro, sai uma viagem no valor de 15 mil reais. E no final da promoção, você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Se já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora. redetvplus.com.br Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. Está na hora de realizar os seus sonhos aqui, no Festival de Prêmios da RedeTV. E se você quer rever esta ou outra reportagem do RedeTV News, inscreva-se agora no canal da RedeTV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com.br E o RedeTV News fica por aqui. Um ótimo fim de noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri